Oi, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriela Gregolin. Eu ajudo pessoas que possuem restrições alimentares a redescobrirem o prazer em consumir alimentos deliciosos e lindos sem colocarem a saúde em risco. E no vídeo de hoje, eu vou falar com você sobre alguns indicadores que você deve observar para saber se o seu bolo está assado. É muito importante que você conheça esses indicadores para evitar a perda de massas de bolos, por exemplo, abrindo a porta do forno antes do tempo necessário para assar e fazendo o seu bolo baixar. Ou então, retirando o bolo do forno, achando que ele está assado e aí quando você vai cortar ele está cru no centro. Então tudo isso vai fazer com que você tenha bolos macios, mais úmidos e com a validade maior quanto a textura, né? Você mantém a textura de um bolo melhor assado por mais tempo, se você assar no tempo certo. Porque se você assar demais ou deixar ele muito tempo no forno, mesmo desligado, o seu bolo, principalmente o sem glúten, ele vai ressecando. Então você vai obter um bolo mais seco e vai ter uma durabilidade menor. Esses indicadores, eles dependem principalmente de duas variáveis. Quais sejam forno, o tipo de forno que você possui, e a massa, o tipo de massa que você está produzindo. Então você precisa conhecer o seu forno para saber se ele leva um tempo maior para assar determinado bolo ou um tempo menor. Com isso, você vai saber exatamente quando, a partir de que momento, você vai começar a observar esses indicadores no seu bolo. Por exemplo, o meu forno, assa um bolo médio de aproximadamente 20 centímetros de diâmetro com 5 centímetros de massa crua em 40 minutos aproximadamente. A uma temperatura de 180 graus, sempre pré-aquecido. Agora, se eu colocar uma massa mais baixinha com aproximadamente 3 centímetros de altura, o meu bolo vai assar mais rápido, com aproximadamente 30 minutos. Então eu sei que 5 minutinhos antes desses tempos, eu preciso começar a observar os indicadores de que o bolo está assado. Então, com 25 minutos, eu já vou começar a observar a massa mais baixa. Com 35 minutos, eu vou começar a observar a massa mais alta. E assim, eu vou garantir que as minhas massas assem pelo tempo correto. Então, quais são esses indicadores? O primeiro é o aspecto visual. Você vai olhar o seu bolo e perceber se ele está assado, douradinho por fora e por cima. Porém, eu não indico que você utilize essa técnica sozinha. Por quê? Por exemplo, se o seu forno, ele está desregulado ou então tem uns fornos que no botãozinho eles marcam 180, porém eles pré-aquecem a 200 ou a 190 graus. E isso pode prejudicar na hora de você aplicar essa técnica. Porque assim que você colocar o seu bolo a assar em um forno muito quente, o açúcar e as proteínas dos ovos vão dar esse tom caramelado, esse tom dourado no bolo mais rápido. Só que, como o bolo assa de fora pra dentro, ele pode estar douradinho por fora, porém dentro ele vai estar cru. Então, por isso que você tem que associar duas técnicas para garantir que você não vai tirar o seu bolo cru ainda do forno, tudo bem? A segunda técnica é a técnica do aperta e solta. Como é que você vai fazer? Depois de ter decorrido os 35 ou os 25 minutos que o bolo está assando, você vai abrir a porta do forno, vai pegar o seu dedo, vai apertar no centro do bolo a massa levemente, tá? Dá uma apertadinha e tira o dedo. Se a massa retornar ao formato original, isso significa que seu bolo está assado. Porém, se você apertar, soltar e a massa continuar funda, isso significa que seu bolo está cru, as farinhas ainda não gelatinizaram o suficiente, ele ainda está molinho por dentro. Então, você vai deixar mais uns minutinhos dentro do forno, depois novamente você vai lá e faz o teste pra ver se ele está assado. E a terceira técnica mais famosa, mais utilizada e que eu utilizo junto com o aspecto visual é a técnica do palito. Você vai pegar um palito de churrasco, seja de madeira, de metal ou até uma faquinha de cozinha e vai inserir no centro do bolo e retirar. Retirou o palito, ele saiu limpo, seu bolo está assado, pode retirar do forno. Retirou o palito, ele está levemente melado ou bem melado, seu bolo está cru. Então, você tem que deixar ele mais tempo pra assar por mais tempo, depois você vai lá novamente e faz o teste do palito. Sempre faça esse teste no centro do bolo. Se você fizer na lateral, provavelmente com uns 35 minutos, o seu bolo na lateral já vai estar quase todo assado. Só que no centro não. Então, é importante que você faça esse teste no centro do bolo pra evitar perdas, tudo bem? Assim que o seu bolo estiver assado, você vai retirar o seu bolo, vai colocar sobre uma grade, pode ser sobre a grade da chama do fogão, por 10 minutos. Deram 10 minutos, você vai desenformar o bolo e vai colocar novamente em cima de uma grade pra ele esfriar completamente. Por que eu não posso deixar o meu bolo esfriando dentro da forma? Porque ele vai formar pequenas gotículas de água ao redor e no fundo do bolo e isso vai retirar o aspecto crocante, aquela casquinha que fica na volta do bolo e também vai aumentar a umidade, o que aumenta a proliferação de bactérias. E isso vai diminuir a validade do seu bolo. Então, por isso é muito importante que, passaram-se os 10 minutos, você vai desenformar o bolo e colocar sobre uma grade. Não coloque sobre um porta-bolos ou então sobre um prato, porque ainda assim será uma superfície contínua e essas gotículas de água serão formadas. Então, coloque sobre uma grade, onde tem circulação contínua em todas as laterais do fundo do bolo e assim ele vai esfriar de maneira correta. Você também deve evitar de cortar o bolo logo que ele sai do forno ou ainda quente. Por quê? Durante o tempo que ele está esfriando, ele está estabilizando a sua massa, tá? Ainda está fazendo um processo de cocção e se você cortar, você pode perceber que se você já cortou algum bolo, quando você passa a faquinha, ele fica com um aspectozinho de miolo de pão de queijo, porque a farinha ainda está sendo estabilizada dentro da massa. A massa toda está absorvendo o excesso de umidade que tem dentro dela e estabilizando-se. Por isso, se você cortar antes do tempo, ele vai dar esse aspecto de que está cru. Mas não está cru, tá? É só porque você corta e ainda está acontecendo o processo de cocção. Então, evite de cortar enquanto ela está quente e assim que ele esfriar, você pode fazer os cortes que você preferir, para rechear ou então para fatiar o bolo, tudo bem? Bom, conhecendo esses indicadores, você vai conseguir produzir massas, assar no tempo certo e obter bolos macios, úmidos na medida certa. E não se preocupe se no início você não acertar o ponto de assamento dos bolos. Com a prática, a experiência, você vai conseguir fazer bolos deliciosos, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que aplique esses indicadores no seu dia a dia. Se você já os conhecia, já os aplica no seu dia a dia, comente aqui embaixo para eu saber se você já conhecia algum deles, tudo bem? Se você aplica outro tipo de indicador ou tem outro parâmetro para saber quando o seu bolo está assado, fala aqui embaixo também, eu gostaria de saber. Tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe para que outras pessoas também possam assistir e eu te vejo no próximo vídeo.